Perante o sucesso do filme Por um Punhado de Dólares, lançado em 1964, o filme que apontou os nomes de Sergio Leone e Clint Eastwood, tendo definido um novo gênero, o Wester Spaghetti, não se tardou em explorar o Filão. Uma saga relevante é a de Ringo, consagrou também dois nomes, Dúcio Tessari e o Giuliano Gemma. Ringo é um jovem rebelde pistoleiro, a sua destreza é convocada pelo xerife local, no sentido de salvar um grupo de reféns. O Wester Spaghetti, que usa uma situação mais típica de cerco e reféns, mas por onde passam os arquetipos da revisão italiana ao mais puro gênero cinematográfico americano. Estão lá, um anti-herói séptico e cínico, um vilão sujo e verdadeiramente mau, muita violência elevada ao body count, visão desencantada dos tempos dos cowboys, mas há diferenças fáceis ao modelo de Wester Spaghetti feito na Itália. A diferença passa por Ringo. Ringo tem algo do típico anti-herói do Wester Spaghetti. Só pensa nos seus interesses, joga com os diversos elementos em cena. É sim, do habitual herói do Wester, é hábil com armas de fogo, mas tem algo de novo e diferente. Tem jeito com armas, mas procura a distância delas. Sabe matar, mas procura o sossego. É limpinho, é galante, é erudito, tem charme, veste-se bem, é simpático. E o vemos brincar com crianças e colocá-las salvas quando surgem inimigos. Bebe leite em feias de whisky. E tem princípios dos quais não abdica o que origina... Para tal, muito ajuda a postura de um magnífico Giuliano Gemma. Neste filme com o pseudônimo internacional de Montgomery Wood. O cineasta Dúcio Tessari já tinha experiência no gênero Wester Spaghetti. Ele foi um dos escritores do roteiro do filme Por Um Punhado de Dólares para Sérgio Leone. O filme que transformou o gênero Wester Spaghetti. A estreia de Dúcio Tessari como diretor no gênero Wester Spaghetti é de bom nível. Menos estilizado que o Sérgio Leone, menos brutal que Sérgio Corbucci, Dúcio Tessari, mantém o vigor nas cenas de ação, os confrontos, sendo de encenação mais clássica e menos preocupada com vanguardismos. Um clássico do Wester Spaghetti que revelou um personagem icônico para o gênero. Perfeitamente a par do Django interpretado pelo Franco Nero e o Homem Sem Nome interpretado pelo Clint Eastwood. O cineasta Dúcio Tessari tinha sido um dos argumentistas do roteiro do filme Por Um Punhado de Dólares. Incentivado pelo sucesso do filme do Sérgio Leone, Dúcio Tessari procurou fazer o seu filme e a sua saga. Dúcio Tessari procurou inverter algumas das regras que estavam estabelecidas no Wester Spaghetti. Dúcio Tessari procurou colocar mais humor, fazendo o protagonista alguém mais simpático, conversador, bem vestido, limpo e até com hábitos atípicos. Por exemplo, Rigo preferia leite ao invés de whisky. Uma pistola para Rigo foi o primeiro Wester Spaghetti na carreira do Giuliano Gemma. Uma pistola para Rigo, nos Estados Unidos, chegou a ter o título de Ballad of Dead Valley. E em outros países, ele recebeu o título de Rigo The Killer. O filme foi um sucesso e logo originou uma sequência no mesmo ano, chamado O Retorno de Rigo. Também dirigido por Dúcio Tessari, também protagonizado por Giuliano Gemma, repetindo o restante do elenco. Um dos maiores sucessos da carreira do astro italiano Giuliano Gemma. Johnny Rigo foi um personagem real do Velho Oeste. Ele fez parte da gangue dos Clanton. No famoso duelo do OK Corral em Topstone, Arizona. Na verdade, ele brigou com o Doc Holliday antes do tiroteio. E foi preso, por isso ele sobreviveu ao duelo contra os irmãos Irt e Doc Holliday. Seu apelido era o Rei dos Cowboys. Ao que tudo indica, era um apelido exagerado. Em Crenqueiro e Valentão, ele participou dos roubos e assassinatos, incluindo o de Morgan Earp. Pouco tempo depois, ele foi encontrado morto com vários tiros. Johnny Rigo foi retratado no cinema diversas vezes. Em sua maioria, é representado como herói. Outras vezes, só utilizaram o nome, deixando sua história de lado. O filme Uma Pistola Uma Pistola para Rigo tem todos os ingredientes de um bom western espaguete. Com bandidos malvados, mocinhos, cheios de planos, mortes aos montes, humor pastelão e uma boa surpresa. A música do filme é do mestre Enio Morricone. Faroeste recomendadíssimo! A música do filme é do mestre Enio Morricone. Legenda Adriana Zanotto